Eu acho que nem você nunca pensou que ia descobrir a idade de todos esses cantores ao mesmo tempo. Tipo, em dois minutos, você já vai saber de tudo. Então, prepara o teu cérebro, prepara os teus olhos e tenta me acompanhar. Vamos! Matias Damasio tem 40 anos, Viola 44, Lindrick 33, Anselmo tem 42, Nelson Freita 48, Seftanz 36, C4 Pedro 39, Titica tem 35 anos de idade. Indo para o Morse, pessoal, segura a cadeira, porque vamos nessa correria. Lisa James tem 40, Liloka 37, Dama do Blink tem 43 anos, Neyma tem 43, Messias Marcoa 29, Hernada da Silva tem 33, ele é de 1989, a Ivete tem 38, de 1985, tal como o D-Boy, juros, os dois são do mesmo ano. Antônio Mangani, sem esquecer a velha guarda, é de 1951 e tem 71 anos de idade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa seu like, não esqueça, eu vou de noite, se você não deixa o like, vou te perseguir. Brincadeira!